Fala pessoal, vamos para mais um Papo de Norma. Hoje a gente vai tratar do nosso episódio 22, mais especificamente do NBR 7117. Pessoal, a norma teve uma alteração recente, que ela data de 11 de 20, a vigência dessa nova versão. Ela vai ter, se eu não me engano, quatro partes. A primeira parte, que substituía a 7117 anterior, foi publicada, foi publicada não, né? Entrou em vigor em 11 de 2020 e ela traz muitas alterações conceituais. A gente vai ter um Papo de Norma tratando só dessas alterações conceituais, que eu julgo muito importantes, né? Uma delas é o que a gente chama de sondagem elétrica vertical, tá? A sondagem elétrica vertical mudou muito o conceito da que a gente chamava de medição, medir a resistividade do solo. Esse conceito mudou, tá? Eles mudaram a visão desse conceito. Perfeito? E enfatizam essa sondagem elétrica vertical do solo agora, tá? Então a gente vai entender em outro episódio que a gente vai focar mais especificamente na sondagem, nos métodos tradicionais, né? A gente tem o método que é o arranjo de Schlumberger, alguma coisa assim, não sei pronunciar exatamente, e o arranjo de Werner, tá? Vamos tratar desses dois arranjos aqui, de algumas particularidades e cuidados que a gente tem que tomar quando a gente for fazer esses dois tipos de medição. Eu vou te falar a medição, o arranjo mais simples, e que eu acredito que é o que você deve utilizar para as medições que é o arranjo Werner. Vamos conversar aqui um pouquinho desses arranjos para a gente poder entender. Então, basicamente, o que a gente vai ter... Deixa eu só conferir aqui o enquadramento, aqui tá ok. Então, basicamente, o que a gente vai ter com relação a isso aqui é... Basicamente, os métodos de medições são sondagens elétricas verticais, tá? Na verdade, vou até desmanchar aqui, porque o correto é SEV, tá? Vou deixar aqui como SEV, a nomenclatura resumida da metodologia. Então, são SEVs, perfeito? Tá? A gente tem dois tipos de metodologias de sondagens elétricas verticais. Tem a metodologia de Lumberger, tá? Perfeito? E a metodologia é o arranjo de Werner. O que esses dois métodos têm em comum? Os dois métodos têm em comum que para todos você vai ter que utilizar quatro eletrodos, tá? Sendo que eu tenho dois eletrodos de corrente e dois eletrodos de potencial. Perfeito? O que a gente tem em comum? A gente deve utilizar um equipamento para medição, o mais comum, o terrômetro. Tá? Outro ponto em comum, todos os dois métodos, o que a gente vai medir? Resistência. Tá bem? Então, são sondagens elétricas verticais, a gente tem duas, Lumberger e o Werner. Os pontos em comum é que a gente vai ter quatro eletrodos, dois de corrente, dois de potencial. A gente vai ter que utilizar um equipamento para medição, que é o terrômetro. E o que a gente está medindo? É resistividade. A resistência que a gente está medindo. De posse da resistência, a gente vai pôr o que a norma chama de inversão. A gente vai chegar nas resistividades, que é o que interessa para a gente para a modelagem do solo. E aí as resistividades da primeira camada TN, dependendo... Isso aqui é a estratificação. Dependendo da estratificação que a gente vai fazer do solo. Não necessariamente a gente vai achar a resistividade das camadas com esse método de inversão, mas é com a resistividade... Deixa eu até desmanchar isso aqui para não confundir a cabeça. A gente vai achar que é a resistividade chamada de... resistividade aparente. Ok? Agora, o que tem de diferente aqui é exatamente nesse ponto aqui. Agora, um detalhezinho, tá? O método de Werner, o arranjo Werner, dos quatro eletrodos espaçados igualmente, é um caso particular do arranjo de Schlumberger, tá? É um caso particular do arranjo de Schlumberger ou Schlumberger, o que for. Tá? Essa resistividade aparente distoa de um método para o outro na equação. Tá? Enquanto a resistividade de um método é calculada por uma equação X, por exemplo, a resistividade. Outro método é por uma equação B. São equações diferentes porque a distribuição dos eletrodos no solo é diferente e varia de um método para o outro. Tá? Então vamos aprofundar um pouquinho em cada método aqui para a gente entender um pouco. Perfeito? eu acho que eu vou dividir ao meio que aí eu trato de um método de cada lado. Tá? Então vamos tratar aqui do método de... Então, vamos lá. Vou pegar o que está escrito na norma. Tá? Eu vou pegar a lei. A nossa lei. É o que está escrito aqui que eu vou tratar com vocês. Vamos para o arranjo de Lumberger alguns pontos importantes que está escrito aqui que eu quero destacar. O arranjo de Lumberger constitui o caso geral dos arranjos simétricos de cada eletrodo. Então, olha o conceito. Os dois casos são chamados de... São casos... Esse é o conceito, tá? De arranjo simétrico e por simétrico eu vou enfatizar muito essa palavra simétrica aqui, que ela é muito importante. dos eletrodos. Os dois casos, tá? Como eu falei, esse aqui é um subcaso desse tipo. Isso é conceito, tá, pessoal? O conceito é fundamental. Então tá. É... O que ocorre nesse método? Deixa eu pegar uma peça aqui que acabou quebrando e vai ajudar nós aqui. Que é o seguinte. Eu tenho lá a superfície do solo. Perfeito? E aí eu vou ter quatro eletrodos cravados. Ó. No solo, tá? Então aqui a gente tem o solo. Perfeito? Aqui a gente tem os eletrodos. O que que acontece? Aqui a gente vai ter uma distância entre os eletrodos e os eletrodos da extremidade também a gente vai ter uma distância. Como que é definida essas distâncias na norma? Aqui a norma chama de A. Aqui ela chama de B. Aqui ela chama de B. E é importante também que a profundidade que eu cravei esses eletrodos que na norma é definido como H. Tá? Como que funciona o método? O método basicamente o que que ele vai fazer? Você vai injetar uma corrente nos eletrodos da extremidade ou seja, vai injetar em um coletar no outro e aqui ó você vai medir o terrompo você não, o terrompo né a diferença de potencial entre esses dois eletrodos. Aqui a norma chama esses eletrodos do meio ela chama esse eletrodo aqui ó de M esse eletrodo aqui de N e os eletrodos da extremidade ela chama de A e B. Tá bem? Então o que que o terrompo vai fazer? Ele automaticamente ele já vai injetar a corrente ele vai medir a diferença de potencial aqui tá? E aí ele vai te falar ó a resistência dessa medição N que você tá medindo é igual A X OMS tá? E aí você vai fazer várias medições pra diferentes espaçamentos tá bem? Eu não vou entrar aqui especificamente como a gente organiza essas medições que eu vou tratar isso num outro papo de norma que já tá planejado que é sobre uma coisa que trouxe nessa norma que eu achei muito importante sobre a organização da documentação de levantamento do cálculo e tudo mais por isso que eu não vou entrar muito eu só quero tratar do método mesmo tá? E dos cuidados que você tem que ter também eu não vou tratar muito hoje não Um ponto importante com relação a esse método é o seguinte ó que tá aqui na norma ó tá escrito aqui ó quando a gente vai aumentando muito essa distância aqui tende a esse potencial que fica muito pequeno até que ele chega um ponto que vai ser só o ruído do próprio solo quando eu chego nesse ponto e tá escrito aqui ó se eu chego num ponto tal que essa delta V fica inferior ao nível de sensibilidade do equipamento de medição eu vou ter que aumentar a distância dos eletrodos em MN quando eu vou fazendo as medições normalmente eu mantenho fixo isso daqui no arranjo de Zumberger tá e aí eu vou alterando o eletrodo B ao longo tá bem eu mantenho fixo então quando eu for fazer as medições o que que eu faço determino a distância MN e eu vou variando o eletrodo A e B por exemplo ele tá nessa posição tira uma medida aumenta a distância tira uma medida aumenta a distância tira uma medida aumenta a distância tira uma medida eu vou mexer só nos eletrodos da extremidade que são os eletrodos de corrente no método de Werner isso é diferente a gente vai entender então determina uma distância A que é o eletrodo MN mantém eles fixos crava o A e B faz uma medição aumenta a distância do A e B faz outra medição aumenta a distância do A e B faz outra medição claro que essa distância é importante que seja igual a essa tá e essa distância aqui seja fixa só que se chegar num ponto tal que tá sendo inferior ou seja o equipamento já não tá fazendo leitura de resistência tá abaixo da sensibilidade dele o que eu tenho que fazer a solução alterar a distância dos eletrodos MN alterar no caso aumentar tá a distância de A a distância de MN tá bem uma coisa importante desse método é que a gente vai alterar a posição dos eletrodos A e B para fazer as medidas desloca-se os eletrodos A e B de forma que essa distância aqui entre do M para o A e do N para o B quando eu vou fazer aquela medida sejam a mesma tá ok considerando isso por que que é importante eu saber essa medida que eu coletei por que que é importante eu saber essa medida que eu fiz aquela medição e aí no arranjo de inverno por que que é importante eu saber a profundidade que eu cravei por que porque para o método de Schlumberger a gente determina o que eu falei pela inversão a resistividade aparente para uma medida específica por exemplo medir aqui vamos dizer que aqui tá 10 metros aqui tá 10 metros igual né e aqui ó tá 5 metros perfeito então pra essa medida de 10 10 5 eu vou lá e aplico a equação com base na resistência que eu achei e eu aplico a equação para eu achar a resistividade para esse ponto de medição e a resistividade segundo a norma é pi dividido por A vezes B B mais A delta V sobre I o que que esse delta V sobre I? é a resistência que eu medi essa aqui é a resistência medida para esse ponto aqui por exemplo é o E resistência medida ok ok beleza essas são as particularidades do arranjo de Slumberger é um arranjo simétrico dos eletrodos onde eu utilizo quatro eletrodos dois de corrente dois de potencial eu mantenho a distância entre os eletrodos MN fixa mantenho os eletrodos A e B simétricos em relação ao centro da medição estão simétricos sendo que a distância entre A e M e B e N tem que ser iguais para uma medida depois eu vou variando posicionando os dois simultaneamente tiro a medida da resistência acho a resistividade para aquele ponto e eu tenho que tomar cuidado com essa questão da sensibilidade do equipamento beleza no arranjo de Werner ele é um arranjo específico tá então o primeiro ponto que é importante destacar ele é o que um caso específico de Slumberger perfeito isso é muito importante então se ele é um caso específico ele também é um arranjo simétrico dos eletrodos só que ele tem uma particularidade algumas peculiaridades aqui que mudam nele vamos para a particularidade vamos colocar o solo aqui ok a gente tem o nosso solo a gente tem também os eletrodos da mesma forma só que aqui tem um detalhe aqui tem um detalhe qual que é o detalhe a gente vai ter da mesma forma eletrodos de corrente na extremidade eletrodos de potencial que vão medir essa diferença de potencial tá só que na norma ela adota outra nomenclatura aqui ó não ela mantém na verdade ela mantém aqui ó aqui vai chamar vou até manter fica até melhor de entender M N B tá e a diferença aqui é o seguinte ó a principal essa aqui ó essa distância é igual essa distância aqui chama A ó por que? ela é igual a distância entre os eletrodos são todas iguais e quando eu for fazer uma medição e quando eu for fazer uma medição faço a medição com a distância A por exemplo A igual a 2 metros depois eu faço A igual a 4 metros ou seja eu vario todos os eletrodos de posição a cada medida numa direção de medição que eu estou fazendo e eu vou variar sempre em relação simetricamente ó simetricamente ó sempre em relação ao centro da medição eu vou distanciando em relação ao centro tá então isso aqui A é A sobre 2 pra cá A sobre 2 pra cá se for 2 metros é 1 pra cá 1 pra cá se for 4 metros é 2 pra cá 2 pra cá 8 4 pra cá 4 pra cá ok? muito importante isso então a medição é por variação de todos os eletrodos varia posição de todos os eletrodos a cada medição né numa dada direção de medição é outro papo de norma também que a gente vai tratar perfeito? então tá deixa eu só separar aqui então particularidades desse método que tá na norma tá escrito aqui ó então caso específico do método de Zumberger no qual os eletrodos são igualmente espaçados igualmente espaçados ok? deixa eu ver se tá dando pra enxergar legal aqui é tá tá indo igualmente espaçados deixa eu alterar essa posição aqui que eu acho que não ficou muito legal isso aqui não deixa eu só alterar essa posição aqui tá galera aí ó fica melhor de frente perfeito uma especificidade que a gente vai ter disso daqui é o seguinte que tá destacada inclusive na norma ó ah faltou um negócio aqui importante a profundidade que eu cravo os eletrodos chamada de H perfeito? e esse H que eu tô cravando não deve ser superior a 10% de A tá então a profundidade que eu tô cravando não pode ser superior a 10% por exemplo se eu tô usando a medida de 2 metros o máximo que esse eletro pode ficar cravado é 20 centímetros se eu tô utilizando 4 o máximo que ele pode ser cravado a profundidade que eu cravo é 40 centímetros na prática eu determino uma distância de cravação e faço as medições todas tá na sequência perfeito? eu falo vou cravar 20 e vou fazer 2, 4, 6 2, 4, 6, 8, 12 e o que for tá na norma ela fala que as distâncias A é interessante que ela seja exponencial distância A varia exponencialmente então por exemplo se eu for usar em potência de 2 2A0 1 2A2 2A1 1 2 2A3 2A2 4 2A3 8 2A4 16 e por aí vai tá ou então eu posso fazer com 3 mas o interessante não é obrigatório é que ele varie exponencialmente porque na hora que eu for traçar num gráfico logarítmico vira uma reta tá beleza esse é um ponto importante com relação e qual que é o equacionamento que a gente tem para as resistividades a gente tem duas equações a equação mais completa que aí depende da profundidade diferente do método de Lumberger que é essa daqui a resistividade aparente tá ela vai ser igual a 1 mais a raiz 2A dividido pela raiz de A ao quadrado mais 4H ao quadrado menos aqui embaixo a raiz de A ao quadrado menos H H ao quadrado que em cima é A ok? e aqui 4Pi A tudo isso vezes delta V sobre I que na verdade é da mesma forma a resistência medida perfeito? então diferenças básicas do método um eu mantenho os eletrodos fixos outro eu vario todos os eletrodos nesse eu vario só os da extremidade esse eu vario todos os eletrodos aqui eu tenho a particularidade da profundidade aqui eu não tenho a particularidade da profundidade aqui as medições recomendadas é exponencial aqui eu não tenho a recomendação exponencial mas claro seria interessante da mesma forma quando eu traço a logaritmo fica mais fácil a equação aqui é mais completa a equação aqui é mais simplificada tá bem? só que aqui ó essa equação ela pode ser simplificada quando? quando eu garantir quando eu, nós eu e você que tá aí garantirmos durante a medição durante a quando a gente estiver fazendo a medição que o H foi inferior a 10% de A menor ou igual a gente pode utilizar a equação simplificada disso daqui vou apagar o lado de lá que você pode voltar o vídeo também tá galera vou invadir aqui que é um caso específico quando H é menor ou igual a A sobre 10 ou seja menor que 10% de A a gente pode utilizar a equação simplificada com a igual a 2 pi A R ok? que é a resistência aqui ó o nosso R aqui ó beleza pessoal? basicamente são esses dois métodos aí você me pergunta assim Ah Hilton qual que é a metodologia que você tinha uma outra observação que falava aqui deixa eu ver aqui ó isso aqui pessoal eu só desenhei o que tá na norma tá? aqui eu vou até tirar uma foto pra vou postar ela pra vocês pra ver se fica legal eu postar essas fotos pra vocês conseguirem acompanhar o raciocínio tá? do que eu faço então tem uma outra particularidade aqui é por enquanto é isso tá bom? então pessoal esse foi o nosso papo de norma de hoje nós tratamos sobre sondagens elétricas verticais basicamente a gente tem dois métodos só que já ia me esquecendo uma coisa qual que eu recomendaria pra vocês? sempre o de Werner pessoal porque é o mais utilizado você não tem esse problema aqui do ruído tá? mas você tem que atentar a essas peculiaridades essas particularidades aqui tá? bem quando você for fazer as medições qual que eu recomendo pra você adotar sempre o de Werner por quê? 90% das pessoas dos estudos que você vai ver vão estar baseados pela metodologia Werner tá? então pra facilitar a sua vida não que você não possa utilizar o Schlumberger mas o Werner é o mais utilizado tá bom? então a gente fecha aqui o nosso papo de norma de hoje tratamos da sondagem elétrica vertical já nos moldes da 9NBR 7117 traço 1 que tem sua revisão de 11 de 2020 tá pessoal? no mais desejo pra você um excelente ano novo e ano que vem nós continuamos no dia primeiro com o Mestre Responde com o Papo de Norma com postagens todo dia com o Carrossel tudo o que a gente puder fazer pra poder contribuir desejo um excelente 2021 pra você e vamos pra cima e vamos pra cima e vamos pra cima e vamos pra cima e vamos pra cima